Meus amigos e hoje nós amanhecemos com essa notícia, a notícia não é boa para os investidores e nem para o próprio brasileiro que mora aqui nesse país e que vive o comércio ou dos resultados que estão aí nesse mês de dezembro, mês de natal, aonde deveria o comércio estar aquecido, mas veja qual é a notícia de hoje, hoje dia 5 de 11 de 2023 atualizada, não faço vídeo antigo, todos os meus vídeos são atualizados, está aqui ó, PIB do Brasil cresce 0,1% no terceiro trimestre de 2023, diz IBGE, a economia brasileira passa por desaceleração já que o resultado vem depois de uma alta de 1% no segundo trimestre desse ano, os indicadores não são bons, como pode um país que deveria estar engrenando o mês de dezembro é o mês que o comércio ele é aquecido pelos varejistas, mas não tá aquecido porque, lembrem, o Bolsa Família teve um corte gigantesco, o Acabouço ele é um jabuti dentro desse plano econômico, E aí